Olá pessoal, aqui estamos nós, hoje para mais um vídeo e estamos aqui com um vídeo novo e diferente do habitual. Hoje vou-vos mostrar um aparelho que mandei vir e vou-vos mostrar para quem ainda não teve acesso a ele e tem algumas dúvidas, vou esclarecer algumas das dúvidas e vou-vos mostrar como é que se procede para fazer certas coisas que no menu não vêm. Então estamos aqui com esta caixinha que eu recebi e o que é que vem aqui? É isso mesmo que eu vos vou mostrar. Então vamos abrir aqui a caixinha. Antes de mais, antes de abrir a caixinha, não se esqueçam de subscrever, fazer like, comentem com a partilha, ativem as notificações e deixem no comentário o que é que acham que está aqui dentro desta caixa. O que é que acham que vos vou mostrar que vem aqui? O que é que vocês suspeitam? Será o que? Uma aliança? Será... Será o que? Um comando? Será um telemóvel? Será o que? Uma máquina fotográfica? Tentem lá adivinhar o que é que será e deixem aí no comentário antes de verem o vídeo mais à frente. Gostaria de ver as vossas respostas. Deixem aí no comentário o que é que vocês acham que está aqui dentro desta caixinha. Então, já descobriram? Não? Tentei lá mais um bocadinho. Só mais um bocadinho. Hã? Está? Já comentaram? Pronto, está bem. Então vamos lá. Vamos lá abrir a famosa caixinha que tanto suspense eu faço. Hã? Um, dois, um, dois... Ei, ei! Um relógio! Hã? Que espetáculo! Que espetáculo que está este relógio! Hã? Está aqui que é um espetáculo. Portanto, vamos lá abrir o relógio que é um relógio inteligente Q19 para crianças. Q19 para crianças. É um relógio inteligente para Q19 para crianças. Então estamos aqui com o nosso relógio. Pelo que vejo aqui, tem uma câmera. Atende a telefone. Neste caso atende as chamadas. Tende esta cor e tem de outras. Mas eu ando devido esta. E faz muitas coisas. Ora vamos aqui... Ora vamos aqui arrumar a caixinha. Isto vai para aqui. Isto vai para aqui. Isto é o manual. E um cabo para carregar. Vocês vão dizer, ah e tal, mas não tem carregador. Supostamente isto não é bateria, carrega em todo lugar. Qualquer carregador ou entrada USB, ele carrega. Isto é um dispositivo pequenino. Então, aqui não traz muita coisa. Não diz muita coisa. Não vos mostra. Muita coisa não. Diz que tem uns menus. Isto está tudo em inglês e coisas do género. Depois há várias versões. Há várias versões. Este tem que levar um cartão. E faz muita coisa. Tira... Faz filme. Tira fotos. Atende chamadas. Tem lanterna. Tem SOS emergência. Alarme de emergência. Tem... O aviso de... Pouca bateria. Também dá fotoprint. Deve ser... Tirar... Tirar... Print screen do que se está a ver de momento. Tem... Calculadora. Tem... Phonebook. É... Ai... Como é que eu agora vos dei dizer? É... Eu já vos digo. Já me lembro do... Se não é para pôr os... Os contactos. Uma lista telefónica. Pronto. E também tem... Aqui que eu estou aqui a ver... Alarme. Relógio com alarme. Então... Vamos aqui tirar a borrachinha daqui. E então temos aqui... O nosso cabo USB. Que é uma entrada destas. Vocês podem ver aqui. Uma entrada destas assim pequenina. E tem uma entrada USB normal 2.0. Ok? Pronto. Não precisamos disto. Isto aqui não nos diz quase nada. Vamos arrumar. Damos aqui... Agora desvendar um segredo que... Eu não vi em lado nenhum. Ok? Temos... Temos... Se... Temos... Para atender chamadas... Precisa de um cartão. Certo? E agora? Onde é que entra o cartão? Quem não sabe... É como quem não vê. Então vou vos dizer... Onde é que entra o cartão. Já tenho aqui o cartãozinho. É o cartão médio. Ok? Quem mandar... Têm que mandar vir um cartão. Se tiverem o cartão e quiserem do vosso telefone... Supostamente também dá. Se quiserem tem que ser o cartão médio. Tem o pequenino. Tem o médio. E tem o grande. Tem que ser o do meio. Ok? Então... Aqui com a nossa... Caixinha de ferramentas. Ok? Vamos aqui então... Tirar aqui um acessório. Para abrirmos o telemóvel. O relógio... O relógio telemóvel. Chamemos-lhe assim. Temos aqui então... Este plásticozinho. Que é daqui deste conjunto. Vocês podem ver este conjunto. Que é um espetáculo. Tem várias chaves para abrir telemóveis. E fazer manutenção em telemóveis. Então vamos aqui atrás. Vamos aqui desviar só aqui isto um bocadinho. Vamos aqui atrás. E aqui... Tem aqui uma saliência. Que vocês veem aqui. Olhem ali. Que nos outros cantos não tem. Que é fechado. Ok? E então com esta ferramenta. Ok? Vocês... Ou levantam. Então vamos lá. Vão aqui. Ou levantam aqui assim. Com cuidado. Podem até meter aqui assim. Tenham muito cuidado a fazer isto. Para não partirem. Aquela automaticamente sai logo. Com muito cuidado. Se vocês chegam aqui... Não precisam fazer força nenhuma. A tampinha sai logo. É só os encaixinhos. E agora vocês dizem assim. Então e agora? Onde é que está o encaixe do cartão? O encaixe do cartão está escondido. Está onde? Olhem aqui. Tcharam! É espetáculo. Olhem para isto aqui. Aqui é a entrada do cartão. Para vocês porem. E agora vamos abrir. Tem aqui... Uma seta. Neste caso. Tem uma seta. Diz Open. Tem aqui uma seta que diz Open. Vamos ver se eu vos consigo aqui mostrar. Foca filho. Foca. Vocês veem ali uma seta. Ali. E atrás da seta diz Open. Então se é Open é para trás. Vocês fazem isto. E ele abre. Se vocês querem fechar. Fecham. E puxam para a frente. Puxam para trás. Ele abre. Puxam para a frente. Ele tranca. Ok. Vamos pôr lá o cartãozinho então. Vocês. Uma coisa. Eu já carreguei a bateria. Vocês. Quando o dispositivo chega. Ele vem sem bateria nenhuma. Não liga. Quando liga. Não vai ao menu. Não vai a lado nenhum. Ok. Vai vos dizer que vocês têm que ter um cartão sim. Não faz mais nada. Se vocês não tiverem o cartão. Ok. Fecham. Mete os fios para dentro. Fazem aqui um bocadinho só de força. Para o fio ficar ali. Que é assim como vem. Pegam. Fecham aqui. Normal. A abertura na abertura. Os dois dentinhos ali. Tal. Tal. Fechou. Vamos aqui então. Ligar o dispositivo. Ora. Supostamente. Será aqui. Ainda não. Aí está. Alô. Alô my friend. Tem musiquinha e tudo. É um espetáculo. Please insert valid sim card. Já lá está. Pronto. Está feito. Está ligado. Ainda não tem rede. Porque ainda falta configurar as situações aqui. Mas. Já. Já fossemina. E antes não funcionava. Ok. Pessoal. Eu espero. Ter ajudado. Vou vos deixar novamente. Com o nome. Do. Do relógio. Relógio inteligente Q19 para crianças. Ok. Relógio inteligente Q19 para crianças. Ok. É o nome dele. Eu comprei ele na Wish. Ok. Não sei se há em mais sites. Não sei se há em mais sites. Mas eu comprei na Wish. E como vocês veem. Foi baratinho. E. Chegou. Conforme esperado. No anúncio. Ok. Pessoal. Então. Eu espero ter ajudado. Não se esqueçam de fazer like. Comentem. Compartilhem. Ativem o sino das notificações. Outra coisa que eu quero vos chamar a atenção. Quero que vocês ajudem os meus dois parceiros do canal. Ok. O SOS. Eletrodomésticos. Passem lá. Subscrevam-se. Comentem. Compartilhem. Ativem o sino das notificações. E na KPN. Divulgadora de canais. Para o normal. Ok. O SOS. Eletrodomésticos. Faz. Vários tipos de arranjos. Vários tipos de aparelhos. E. É profissional naquilo que faz. A KPN. Divulgadora de canais. Para o normal. Divulga. Canais. E ajuda canais. Que. Queiram subir. Os seus subscritores. As suas visualizações. E por aí vai. Só têm que ser fiéis ao canal dela. Comprometerem-se com ela. E dizerem que vão fazer e fazem. Ok. Porque de outro jeito. Ela não vos vai ajudar. Está bem. Por isso. O SOS. Eletrodomésticos. Ele chama-se Bernardo Franco. E a KPN. Divulgadora de canais paranormal. É a Katia Nery. Ok. Eu vou deixar no link. Na descrição do vídeo. Os dois links do canal. E irá aparecer no ecrã. Deste vídeo. Também. As fotos dos canais. De ambos. Está bom. Por isso. Não se esqueçam de. Subscrever. Fazer like. Comentem. Compartilhem. Ativem o sininho das notificações. Vemos-nos num próximo vídeo. Até uma próxima. E fui. Obrigado. Tchau. Tchau.